Conta um pouquinho como é que foi esse tempo que você estudou para o SAT e o que fez você tirar uma nota tão boa assim. Olha, o SAT ele não tem muita matéria, ele é mais treino, ele tem português e matemática, a matemática ela é bem mais fácil do que a nossa para os vestibulares. Mas o difícil mesmo é você pegar o inglês, em inglês você está competindo com os americanos e o tempo é muito complicado, então se conseguir raciocinar aquilo no tempo que tinha, que agora eu ouvi dizer que o SAT está com mais tempo para fazer o writing e o reading, mas quando eu fiz tinha muito pouco tempo, eu tinha 25 minutos para escrever uma redação e eu não tinha muita facilidade em escrever redação em pouco tempo. Isso eu tive que aprender e foi treino, era treino, virando noite com, estudando cronômetro do lado, isso que era o mais difícil, a matéria em si não era muito complicado não, o difícil era pegar o tipo da prova. É, eu tive exatamente a mesma impressão de matemática muito tranquilo e é, você tem que ter o domínio da linguagem, o inglês você tem que dominar, porque senão você não consegue fazer a prova de reading em inglês e até as outras você acaba se ferrando um pouco, mas é isso meu, é muita prática, eu cheguei a virar noite fazendo a prova, mas fiz um monte também com cronômetro, porque a maior dificuldade com certeza é acertar o tempo, mas uma vez que você acerta é só ficar repetindo, 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 que aí no final dá certo. E o que vocês acham desse modelo novo do teste, que tem uma parte que não precisa de calculadora? Isso é bom ou não é bom para os brasileiros? Olha, eu particularmente gostei bastante de ter a calculadora do lado, que assim eu perdia menos tempo fazendo conta, que eu já podia botar lá na fórmula e era tranquilo. E você, o que você acha? Para o SAT, que foi o que eu fiz estudando, não tem, é só a calculadora, é uma parte de matemática, então para mim facilitou muito, porque dá para fazer muito mais rápido algumas contas, e na parte do SAT sem calculadora eu não achei também que precisou quando eu fiz, são contas bem simples que você acaba fazendo, então não senti muita falta.